E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário, que vamos estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, fique agora com um pouco das fotos que a galera expõe lá no nosso grupo do Facebook. Assista aí! Sous-titrage ST' 501 E aí E aí E aí E aí E aí E aí I want you to be 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?